Oi! Eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou reagir ao trailer da segunda temporada de The Wilds junto com vocês. Então já fica comigo até o final desse vídeo. A Prime Video avisou que ia sair hoje no dia 6, a 1h da tarde, no horário de Brasília. Falta 5 minutos, eu tô aqui esperando pra sair. Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Deu uma hora. Eles acabaram de atualizar a capa do The Wilds on Prime. É, o banner ali do Twitter deles. Ai meu Deus, cadê, cadê? Saiu, saiu, saiu. Vamo lá! Eu tô esperando ir, eu tô esperando ir samuando. Eu acompanhei as gravações da segunda temporada. Vamo lá. Fiquei de fone, vamo lá. Gente, é a Marta! Elas tão carregando a Marta! Gente, o que fizeram com a Marta? Ó, é a minha teoria de que a Marta tá machos, feios. Alex, lindinho, saudades, meu. Lindas! Lindas, a Marta, feios, horrorosos, ridículos. Eu achei tão bobo, achei tão sem graça. Esse Rich Shannon é uma palhaçada. Linda, linhazinha! Chore! O que? Por que que a Lia tá chorando? A gente não mexe com o meu bebê. Feio! Corta isso, corta isso. Ah, esse Rafael também é uma chatice. O boninho de aniversário, aniversário da Dott, cara! Veios! Ridículo! Lindinha, Tony, gatinha. Tomara que morra esses feios. A Tony, ai, dois ridículos. Lindas, lindas! A Gretchen gatíssima, né? Psicopata, mas gata. Feio! Linda, lindinha! A Tony chorando. Ela se foi girando no bunker! Eu vou ter um... Ai, eu tô bem. Feios! Linda! Vai, Lia! Uhul! Vai, Lia, mata ele! Quebra o pescoço desse safado! A Marta tá sem andar. As meninas estão carregando ela numa maca. Confirma a teoria de que a Marta perdeu os movimentos da perna. Se você ainda não conhece o canal, tem um monte de vídeo aqui de The Wilds. Acompanhe as gravações, as teorias, tem vídeo de show. No link aqui da descrição vai ser uma playlist dos vídeos de The Wilds pra você ver. Gostei que as meninas apareceram um pouco mais do que os meninos aí no trailer. Pra quem ainda não conhece os meninos, já tem vídeo aqui no canal mostrando eles. É, eu não gosto deles. Não acho que eu vou gostar. Eu tenho direito de não gostar, eu tenho direito de reclamar como fã. Mas também vocês têm direito de gostar. Comenta aqui se vocês acham que vão ou não vão gostar deles. A gente... Cada um pensa o que quiser deles. Mas eu acho que eu não vou gostar, eu já não gosto. A Tony chorando. A Tony chorando, conversando com a Marta. Mostrou a parte ali que a Dot pega uma faca, elas estão numa fogueira. A Dot vai cauterizar o braço da Rachel com a mordida do tubarão. A Nora não aparece, obviamente. Eu acho que ela vai aparecer só no final da temporada. Ainda tem muitas teorias em relação a isso. Ainda hoje aqui no canal vai sair um vídeo de eu analisando parte por parte desse trailer e contando as teorias. Agora foi só um react mais rápido, cara. Eu tô pirando demais. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que vai sair de The Wilds. Aqui só tem vídeo de The Wilds toda semana. Mostrou uma parte muito legal que eles estão correndo em uma escada, eles estão subindo e eles estão fugindo no bunker. As meninas estão fugindo no bunker, cara. A Gretchen de branco, eu acho ela gatíssima. A psicopata, doida, maluca. Sim, mas gatíssima. A Lia encontrou um dos meninos ali no bunker. Esse é o Rafael. Ela pôs a mão ali na boca dele no final do trailer. Isso já tava nos vazamentos. Algumas partes aqui do trailer já estavam nos vazamentos que saiu da segunda temporada. Se você ainda não viu os vazamentos, se você quer saber mais, tem vídeo aqui no canal também. Vou deixar um card. À noite, às 7 horas, vai rolar uma live lá no meu Instagram e no Instagram do The Wild Brasil. Hoje, pra comentar sobre o trailer, eu vou discutir com vocês. A gente pode conversar sobre as teorias, vocês podem me mandar perguntas. Então, me sigam lá no Instagram, participem dessa live que vai ser muito legal. A Lia vai sofrer muito, cara. Porque a Lia sabe. Ela sabe que tudo aquilo é um experimento, que tudo aquilo é armação. Ela sabe que a Nora era uma infiltrada, mas agora a Nora morreu. A Lia não tem como provar. Ninguém vai acreditar nela. As meninas não vão acreditar nela e ela vai sair como louca do rolê. Mas anota o que eu tô falando. A Lia vai salvar todo mundo nessa temporada. Ela vai salvar geral. Esse bagulho tá muito louco. Cara, o trailer tá demais, cara. Tá demais. Mais tarde, aqui no canal, vai sair um vídeo analisando tudo. Espero respirar um pouco e me acalmar e assistir de novo. Obrigada por ter assistido esse react tão junto. Comenta aqui o que você achou. É nóis. E fui. Fui.